Fala galera, tudo bem? Hoje estamos aqui com o desafio das três cores e o desafio de hoje vai ser cada um vai pegar, eu, a Júlia e o Davi, vai pegar três lápis de cor sem poder enxergar e vai pintar a sua versão da taça na Copa do Mundo. Vamos ver qual vai ficar melhor, hein? E aí, Júlia e Davi, quem vai ganhar? Eu! Vamos lá, pessoal, começar com o Davi, hein? O Davi vai escolher as três cores dele, a Júlia tá aqui segurando o olho dele, tampando o olho dele pra ele não enxergar, hein? Vai lá, Davi, escolhe três cores sem enxergar. Uma, duas, três. Põe aí na mesa pra gente ver as cores que você pegou. Põe aí na mesa. Vamos ver. Ih, ele vai ter que usar... Tirou o pão, hein? O amarelo! Essas três cores, gente, pra fazer a versão dele da taça na Copa do Mundo. Vamos ver a Júlia agora? A Davi aqui tá tampando os olhos da Júlia e ela vai escolher as três cores dela. Vai lá, Júlia. Uma. Duas. Três. E aí, vamos ver as cores que a Júlia pegou. Vamos ver, Júlia. Ixi, Júlia vai ter que fazer uma versão aí... Bem criativa, hein? Vamos com o papai agora. O Davi tá tampando o olho do papai e agora vamos ver qual ele vai escolher. Essas três cores ele escolheu. Agora vamos pintar. O Davi deu início aqui à pintura da versão dele da Copa do Mundo, no desafio das três cores. Lembrando que ele tem que usar as três cores, hein? Olha só. Essas são as cores dele. Eu vou começar a minha daqui a pouquinho. Eu acho que eu peguei as piores cores, mas vou ser muito criativo aqui pra tentar ganhar essa competição. E vamos na versão da Júlia, que também já começou a pintar aqui, olha só. A versão dela da Copa do Mundo e tem aquelas outras duas cores. Vamos lá. Daqui a pouco a gente volta, pessoal. Vamos ver aqui como que tá ficando a versão do Davi no desafio das três cores da taça da Copa do Mundo. Olha só, hein? Vamos ver agora o do papai. Deixa eu tirar o lápis aqui pra vocês. Olha só. O meu... Eu não sei não, eu tenho chance de ganhar. Mesmo tendo escolhido três cores muito difíceis. Vamos ver a da Júlia. Olha só o da Júlia, hein? E aí, pessoal? Quem que vai ganhar, hein? Daqui a pouquinho a gente volta. Voltamos aqui, pessoal. Olha só o do Davi. Tá bem adiantado, hein, Davi? Você acha que você tem chance de ganhar? Eu acho que sim. Olha aí, pessoal. Vocês que vão escolher, hein? Vamos ver aqui a do papai. Olha, a minha versão tá meio que planeta Terra, né? Mas é o que restou pra mim, com as três cores que eu peguei. Vamos ver o da Júlia. Olha o da Júlia, hein? E aí, Júlia? Mas só tem laranja aí? E os outros detalhes? Vou fazer agora. Ah, então daqui a pouquinho a gente volta pra ver. Pessoal, nós terminamos aqui o desafio das três cores. Onde cada participante, a Júlia, o Davi e eu, teve que escolher, sem enxergar três cores, e fazer a sua versão da Taça da Copa do Mundo com essas cores. Essa é a versão do Davi. Olha só. Ele teve que usar o amarelo, um lápis que parece uma tonalidade de vermelho, e um roxo. Olha, esse é o do Davi, a versão dele da Taça da Copa do Mundo. Agora vamos pra versão do papai. O papai teve que utilizar um azul um pouco escuro, um verde e um marrom. Olha como ficou a versão do papai. E a versão da Júlia. A Júlia teve que usar um marrom, um laranja e um roxo. Olha como ficou a versão da Taça da Copa do Mundo da Júlia. Então estão as três aqui. Agora vocês deixem aí nos comentários, hein? Quem foi mais criativo no desafio das três cores, Taça da Copa do Mundo. Valeu, pessoal!